Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. Um áudio de 14 segundos que circula em grupos de WhatsApp na noite de ontem, dizendo que o prefeito Sérgio Azevedo assinou um decreto cancelando o estado de calamidade pública em Poços de Caldas e que este decreto estaria nas mãos do procurador do município, doutor Fábio Camargo, é mentira. A quarentena segue firme por tempo indeterminado. Divulgar e compartilhar fake news como essa, em um momento crítico de enfrentamento ao surto do novo coronavírus, só gera incertezas, insegurança e pânico entre a população. Estamos diante de uma série pandemia mundial, a qual, infelizmente, não estamos imunes. E o Comitê Extraordinário Covid-19 de Poços tem determinado todas as medidas visando a prevenção e o enfrentamento ao novo coronavírus na cidade. Vamos agora à previsão do tempo? Em Poços de Caldas terá sol com muitas nuvens, mas não chove. A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 86%. A temperatura mínima será de 14 e a máxima de 27 graus. Em Andradas, a mínima será de 13 e a máxima também de 27 graus. Já em São Pedro da União, a mínima será de 15 e a máxima de 28 graus. Então é isso. Obrigado pela companhia e eu volto ainda com mais informações. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho